Bem amigos do Coração de Pescador, a temporada 2010 da pesca esportiva no Rio Araguaia em Goiás começou. Vamos aproveitar para conhecer um pouco mais desse rio, o cartão postal dos goianos. O Araguaia é um rio brasileiro que nasce no estado de Goiás, na Serra do Caiapó, próximo ao Parque Nacional das Emas. Este rio faz a divisa natural entre os estados de Mato Grosso e Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará. Possui uma extensão de 2.114 quilômetros e é considerado um dos mais piscosos do mundo. Durante a seca, nos meses de julho e agosto, formam-se em seu leito ilhas de areia, as praias, que são utilizadas como área de acampamento por turistas. Cadastros realizados pela Agência Ambiental de Goiás mostram que mais de 50 mil pessoas passam pelos acampamentos montados entre os municípios de Aragaças e Luiz Alves, em Goiás, em trecho de cerca de 600 quilômetros. Juntamente com o rio Javaés, o rio forma a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal, onde está o Parque Nacional do Araguaia. O pôr do sol, visto das margens do rio Araguaia, é uma das imagens mais belas. No Araguaia, em Goiás, recomendamos para você pescador de todo o Brasil, o Hotel Canoeiros. Para quem acredita que conforto e natureza combinam, o Hotel de Lazer Canoeiros oferece aos seus hóspedes ótimos serviços e a melhor infraestrutura hoteleira do rio Araguaia. Situado às margens do rio Araguaia, o Hotel Canoeiros, possui completa estrutura de apoio às expedições pesqueiras e ecológicas da região. Oferece 34 excelentes apartamentos com ar-condicionado, TV em cores, frigobar, armários e telefones. Sua estrutura de lazer conta com piscinas adulto e infantil, sauna a vapor, bar, restaurante, churrasqueira. Possui ainda um rancho para cantorias e quadra poliesportiva. Um recanto com requinte e qualidade para as suas pescarias no rio Araguaia, na região de Luiz Alves. Pousada Canoeiros Pousada Canoeiros